Fala, senhores! Concurseiro e concurseira! Para o podcast de hoje, a gente tem o entrevistado aqui, Alain Marques, tá ok? Então, vamos lá saber um pouco da história do Alain. O título foi chamativo, não foi o título do podcast? De vendedor ambulante até policial militar. Então, hoje a gente vai ver essa trajetória do Alain. Alain, conta um pouco aí, se apresenta aí, conta como que começou essa trajetória sua, de onde você veio, como que você tinha essa vocação. Então, conta um pouco para a gente. Então, professor Fogaça, é um prazer participar desse podcast aqui com você, para a gente bater esse papo, passar um pouco de experiência para as pessoas que estão aí nessa batalha, assim como nós também passamos por isso. Na nossa época, a gente buscava sempre esse tipo de bate-papo, até questão de motivação, questão de receber uma história diferente que nos motiva e que a gente pode se assemelhar. Isso, com certeza. E hoje é tudo muito facilitado. Não só a questão da proliferação de material, a questão da internet aí, facilitando a vida das pessoas. Na minha época não tinha isso. Na minha época de vestibulando, concurseiro, hoje é tudo muito fácil, muito acessível. Como você falou que você foi vestibulando, então, o seu primeiro concurso não foi o concurso da Polícia Militar, foi um vestibular, que é um concurso também. É, não deixa de ser, né? É uma prova também que tem ali a ampla concorrência. E você perguntou, né, de onde eu vim. Eu vim de uma cidade aqui do interior de Minas Gerais, que é patrocínio. E eu fui parar em Uberlândia depois que meus pais separaram. Entendi. Então, você teve essa questão da separação dos seus pais. E você passou nesse vestibular antes ou depois da separação? Como que foi essa questão? Não, aí foi uma batalha, né? Porque depois que eles separaram, a gente passou aquele momento difícil, né? Eu era o filho mais velho que acompanhou a mãe. Na época eu tinha 18 anos. Então, eu tinha que ajudar em casa, né? De alguma forma eu tinha que ajudar em casa. Aí você chega numa cidade maior, né? Você sai de uma cidade de menos de 100 mil habitantes e cai numa de mais de 600 mil habitantes. É barra. É barra, você não conhece ninguém. E aí é correr atrás, tentar sobreviver, né? Fiquei desempregado há algum tempo, tive que fazer algumas coisas para vender na rua. Você não sei. Esse foi o começo do início da sua trajetória, então, dessa parte da questão do vendedor ambulante. Foi aí que você exerceu essa atividade. A questão da história do vendedor ambulante é justamente esse momento aí da minha vida. Que eu fazia aqueles gelinhos, né? Que você faz com suco, coloca o açúcar lá, coloca no saquinho, né? E eu comprei uma caixinha de isopor, colocava aquilo dentro e saia vendendo nas ruas. Oferecimento para o pessoal. Perto de casa tinha um campo de futebol, né? Eu ia para lá. Eu acredito que isso te ajudou demais em questão de iniciativa, de sair da inércia e começar a agir. Isso te motivou a sair daquele ponto que você estava e talvez te dê uma inspiração para querer chegar em algo maior, né? Que foi o que aconteceu. Com certeza, né? Assim, a gente tem muitas possibilidades, muitos caminhos a se seguir, né? O caminho que eu procurei foi o caminho do estudo para poder conquistar alguma coisa na minha vida. Poderia ter envolvido com drogas, né? Poderia ter entrado em algumas outras erradas aí. Mas eu sentia naquela minha situação que a única forma de eu poder ter uma vida mais digna, né? Seria os estudos. Bacana, bacana. Então você falou, vamos lá, vamos voltar à trajetória. Você com 18 anos teve a separação e o divórcio dos pais aí. De certa forma, isso te abalou muito. Foi um choque muito grande para você. Você teve que fazer essa transição, vir para Uberlândia. E onde é que entrou o concurso? O primeiro vestibular que você falou? Você fez qual curso? Então, o que que acontece? Eu não tinha condição de pagar uma faculdade naquela época. Você já tinha essa vontade de estudar, de fazer uma faculdade. Isso, eu achava que o meu caminho era estudar. Entendi. Só que eu não tinha ninguém que me orientasse, falasse assim, Alan, faz um concurso público que você, pode ser que você faça o concurso público, passe e vai ganhar muito mais do que de repente você fazer uma faculdade aí de 5 anos, né? E de repente ficar até desempregado, com diploma lá engavetado. Ninguém me orientou isso. Então, na minha cabeça, o caminho era faculdade. Era faculdade, era curso superior, sua graduação. E qual que foi a sua primeira graduação aí? Que eu já estou falando a primeira, porque eu sei que você tem mais de uma. Sim, sim. Aí o que que acontece? Como você mesmo falou, né? Um vestibular em Universidade Federal é a nível de concurso público mesmo. Sim, é bem concorrido. O nível de abrangência de cobrança da questão das provas, então é bem grande, é bem alto. Candidatos por vaga e tudo mais, né? E quando eu mudei para Uberlândia, de cara, eu já fiz o primeiro vestibular. Só que aí eu não tinha me preparado adequadamente, né? Achava que era como fazer uma prova qualquer. Aí nem experiência, né? Aquela falta de ter uma pessoa para me ajudar, né? Um tutor, um mentor, seja o que for. Então, aí quando saiu o resultado, eu vi que eu era fraquíssimo, que eu não sabia nada. É aquele choque de todo concurso de ser iniciante. Isso. É o choque do concurso de ser iniciante. Vai lá, faz o primeiro concurso, né? E toma aquele choque de realidade. Fala assim, caramba, não sei nada. Foi isso que aconteceu comigo. Esse choque que aconteceu comigo, não sei se eu já te contei, mas eu conto como o primeiro concurso que eu fui aprovado, o concurso da Polícia Militar, porque foi o concurso que eu realmente estudei, mas até no meu e-book mesmo eu trabalho um pouco disso. Teve uma transiçãozinha que foi o meu primeiro concurso que eu fiz. Um amigo meu me chamou, foi o primeiro contato que eu tive. Em outro momento, eu até conto todo. Hoje é o seu momento, mas rapidinho eu vou contar aqui. Então, em dado momento, um amigo meu me chamou para fazer um concurso que ia ter um certame lá, na época eu morava em Goiânia, lá em Goiânia. Era o concurso de auxiliar de autópsia. Então, nesse momento, eu fiz a inscrição junto com esse amigo meu e não estudei nada. Também fiz do mesmo jeito, achei que era só se inscrever e ir lá fazer a prova. E chegou no dia da prova, esse amigo meu não quis ir fazer a prova. Falou, não, a gente não estudou e tal, inventou uma diarreia lá e tal, e não foi fazer a prova. Eu já tinha pagado mesmo, fui fazer a prova. O que eu fiz? Chutei tudo, terminei a prova muito antes do que todo mundo, porque eu não tinha estudado, não tinha preparo nenhum, não tinha nenhuma base. Então, chutei tudo, fiquei esperando o horário de sair e sair. Não sabia nem se corrigia isso, como que eu fazia para saber o meu resultado. Eu imagino que foi semelhante com você nessa questão desse primeiro vestibular, seu aí. Foi, foi semelhante. Aquela falta de controle do momento, quando você vai fazer uma redação, né? A administração das duas provas. A administração das provas, do tempo. Muito bacana. Fica totalmente perdido, né? E o que que acontece? Eu pensei, sim, eu preciso correr atrás do tempo perdido, porque eu me sinto que não estou preparado, né? Sim. Aí eu fui e comecei a fazer cursinho. Então, fiz o meu primeiro cursinho, aquele cursinho de seis meses, né? Pré-vestibular e tal. Chegou a data do segundo vestibular. E como é que foi esse contato seu com o cursinho? Alguém te indicou? De onde você arrumou, vou fazer um cursinho preparatório? Não, eu procurei na cidade mesmo, né? Entendi. Eu me informei, na cidade tem várias escolas, né? Que tem um cursinho preparatório. Eu me informei e acabei escolhendo um que cabia mais ao meu bolso naquela época, né? Praticamente, e o cursinho é caro, aquele cursinho presencial. Quando eu comecei a trabalhar, ganhava um salário mínimo. Ganhava um salário mínimo, era quase metade do meu salário, né? E eu imagino que nessa época aí também, nem existia essa questão do quanto está globalizado, quanto que a gente tem do online na sua época, eu acho que não tinha tanto essa questão do online, né? Não, mas existia. Nem existia. Talvez existiria, mas era bem escasso, né? Se existisse, eu não tinha computador também, né? É, por isso que eu estou falando. É, e até essa esbarrava nisso, né? Eu fui ter computador muito mais tarde. Então, o caminho que eu encontrei foi esse, né? Fazer um cursinho preparatório. Era caro, hoje esse cursinho está mais de R$500, então assim, ele era mais ou menos metade do salário mínimo mesmo. Só que aí, eu pegava, pagava esse cursinho e o restante eu ajudava em casa, né? Entendi. E estudei muito, muito, ao ponto da minha mãe preocupar, falar assim, Alain, para um pouquinho de estudar isso, é jovem, vai sair, vai fazer alguma coisa e tal. Só que eu queria passar no bendito do vestibular, então foi, foi. O pessoal tem essa crença, essa falsa crença de que a gente necessita de, em dado momento, viver como todos. Porque, na verdade, o concurseiro, ele tem essa vida, ele tem esse momento de vida de casulo. Que tem até aquela analogia da lagarta, que ela tem que passar pelo casulo para virar tal borboleta, né? Então, nesse momento do casulo, todos que são lagartas e todos que não chegaram ainda ao nível de borboleta, que é a evolução de ser aprovado, de chegar lá, todo mundo critica, todo mundo quer apontar o dedo. E todo mundo fala, não, você necessita de ter um lazer, vai curtir com seus amigos, você está perdendo a sua juventude. Só que quando você passa por esse momento de casulo, e que você fica lá, naquele momento, só você com seu material, só você estudando, quando você consegue a sua aprovação, é o momento que todo mundo fala que você tem sorte, todo mundo fala que você nasceu com a bunda virada para a lua, e é mais ou menos isso. Só que ninguém quer passar por esse momento de casulo, né? É verdade. E as críticas vêm de todo lado, né? Sim. Porque você está ali estudando, pagando aquele preço mesmo, porque você tem o seu sonho, o seu objetivo, e aí vem crítica de familiares, vem crítica de amigos, né? E de certo modo, você começa a se cobrar muito, e você cobra demais de você, e isso vai gerando ansiedade também, aquela necessidade, eu tenho que passar, esse é o momento e tal, e acaba que isso vem a te prejudicar também. Por quê? Porque a autocobrança também exacerbada faz com que, quando chega aquele momento ali, dá a prova ali, você fica louco, né? Você já vê o pessoal lá passando as folhas, de repente você depara com uma questão que você não sabe, e aí você pensa, caramba, será que não vai ser minha vez? Aquela questão do primeiro impacto, né? Já até calar frios, é verdade. Mas a gente tem que controlar muito isso também, né? Mas, é igual a gente estava falando, hoje em dia é tudo muito facilitado, né? Hoje em dia... É bem diferente. Você tem acesso a materiais, né? Você tem acesso a pessoas, né? Que preparam a gente, assim, pra gente poder lidar com esses desafios, né? Então, assim, hoje em dia, as pessoas às vezes não valorizam e não reconhecem todos esses recursos que estão disponíveis aí, né? Antigamente, eu costumo dizer que, antigamente a gente tinha essa questão da escassez, né? Eu não vivia esse período, eu sou mais novo aí e não vivia esse período. Eu já cheguei nessa época de ter muito recurso, de ter muito material bacana, material de qualidade, que é o primeiro dos pilares que a gente vai trabalhar na questão da mentoria, que eu gosto de trabalhar com os alunos, que é o primeiro pilar, que é o quê, né? Que é o que eu vou estudar. Esse é um dos pilares, não é só disso que vai... Eu costumo dizer que não é só isso que vai me aprovar, mas é o primeiro pilar. E na sua época, imagino que era mais escasso, então não se tinha tanto material, né? A dificuldade nessa época é diferente da dificuldade de hoje. Enquanto nessa época a dificuldade era encontrar o material porque não existia, então todo mundo era obrigado a se recorrer daqueles cursinhos preparatórios mais tradicionais, que só tinha um ou outro. Então, ou era esse ou então você se virava. E na época também não tinha nem a pochila, era bem escasso, bem complicado, né? Hoje é diferente. Hoje a gente tem tanto material, a informação é tão grande, que a gente tem a questão do piranhão do HD externo aí, o tempo todo. Que é o cara, o concurseiro que vai e ele baixa um preparatório daqui e ele consegue outro preparatório de lá. E quando vê o cara tem 10 preparatórios e não começou a estudar nada. Ele começa um, começa outro, começa outro e não tem fidelidade. Por isso o piranhão do HD externo, né? Essa questão do HD externo aí, o pessoal enche de curso, enche de material e não estuda nada que é o essencial, não foca em nada. Então acaba que se não tem foco, se não tem rotina, se não tem uma preparação estratégica, não se consegue a tal aprovação que é desejada, né? Sim, é até perigoso, né? Essas pessoas às vezes ficam pegando material, pegam... Às vezes a pochila, né? Um colega passou no concurso lá, vai, não, toma minha pochila aqui e tal. O cara vai e pega a pochila. Depois ele tá assistindo aula na internet, uma videoaula, baixa uma outra pochila. E ele não se certifica, né? De que aquele material pode estar desatualizado. Sim, isso é um dos grandes erros. É o grande erro. Porque aí ele faz um desserviço, na verdade. Ele acha que ele tá na vantagem? E não, muito pelo contrário. O que que acontece? Teve um aluno que chegou em mim, falou assim, não, professor, essa lei aqui e tal, a antiga lei do abuso de autoridade. Ele tava estudando uma lei que foi revogada, entendeu? No direito a gente tem muito essa questão de atualização de leis. Igual na sua época era nível médio, né? Seu concurso da PM foi nível médio, a gente vai chegar lá. O meu já foi superior, então já começa a entrar essa questão da legislação do direito, né? Então, com as matérias de direito a gente tem muitas atualizações, né? Então acaba que o aluno que é pego desavisado, hoje em dia já não funciona mais essa questão de, ah, vou pegar um apostilo daquele polícia que foi aprovado, daquele amigo meu que passou em outro concurso, eu vou aproveitar aquele material, porque talvez esse material tá defasado. Então é muito bacana essa atenção redobrada ao material que o concurseiro tá utilizando aí, né? Mas fala sobre a sua transição entre, então você conseguiu a aprovação no seu primeiro concurso, que foi o vestibular, e você começou a fazer qual curso? Então, depois de muita luta, né? Eu não passei no segundo vestibular, também não, né? Eu estudava muito errado. Eu estudava muito, mas muito. Igual eu falei, ao ponto da minha mãe chegar lá e falar assim, ah, para um pouquinho e tal, vai dar uma respirada e tal. Só que, se você estudar de forma errada, você não vai ter produtividade nos seus estudos. Porque o que eu fazia muitas vezes? Eu pegava lá, matéria de vestibular, né? Pegava ali, história geral, vou te estrinchar a história geral. Ia lá, lia tudo e tal, terminava a história geral, passava para outra matéria e passava para outra, não resolvia nenhum exercício, acabava a pochila. Aí, para mim, estava tudo certo. Nossa, cumpri com o meu objetivo, com o meu dever, né? Acabei a pochila. Só que aí, por não fazer exercício, por não ter um ciclo de estudo adequado para poder estudar, tudo isso prejudicava, porque é impossível decorar uma pochila. Não, não tem como. E acaba que a cobrança de conteúdos é muito extensa, né? Então, acaba que a gente tem que desenvolver essas técnicas fundamentais a fim de aprender aquela porcentagem que vai nos levar a ser aprovado. Como que eu vou saber aquele material, aquele assunto que vai cair na prova? Então, a gente tem que fazer um estudo estratégico, né? Você já começou a entrar aí no segundo pilar do tripé da aprovação, que eu costumo trabalhar com os meus alunos, que é a questão, o primeiro que é o quê, né? Você acabou de falar que o material de qualidade, que o aluno tem que ter acesso a esse material mesurado mesmo. O material, para quem não sabe, pessoal, mesurado é um termo que a gente utiliza aí dentro do militarismo, que é aquele termo que é muito bacana, muito bom, mesurado, beleza? Então, acaba que esse material é o primeiro pilar. Então, eu tenho que ter acesso a um material atualizado, né? E o segundo seria, o que adianta eu ter acesso a um caminhão de vídeo-aulas, um caminhão de PDF hoje em dia, que a gente tem o meio digital, ou seja, as apostilas. E beleza, mas o que eu vou fazer com esse material? Porque, como você disse, eu vou estudar tudo de uma vez, uma matéria por vez, duas matérias por vez. Eu tenho que resolver questões? Eu não tenho que resolver questões? Qual o momento entre a estratégia? Então, o segundo pilar é o como, né? Então, seria o que mais agora acoplado ao como. Então, eu tenho que ter o que estudar, mas eu tenho que saber como estudar. Porque, imagine que eu te falo, não, você quer aprender a pescar. Você pesca, Lã? Pesca. Então, imagina que eu vou te falar, quem é pescador e os concursos são pescadores agora, nesse momento vão me entender, vão entender o que eu estou falando. Então, imagina que você vai, você quer pescar e você não sabe nada sobre pesca. Então, eu te entrego uma vara, eu te entrego um tipo de isca, e te falo, vai naquele rio e pesca. Mas, qual tipo de peixe que tem naquele rio? E qual o melhor momento para pescar? Qual a isca que deve ser usada para qual momento? E pelo tipo de peixe? Para quem é pescador, está entendendo o que eu estou falando, que tem todos esses detalhes. Mas, para quem é pego desavisado, não é assim que funciona. Então, tem que ter o como, que é a explicação da estratégia, né? Que vai, de certa forma, encurtar esse caminho até a aprovação, né? É. O que acontece? Tem candidato que vai virando acumulador. Acumulador de material. Sim. E não adianta você ficar acumulando material. E por mais que você tenha os melhores materiais disponíveis aí no mercado nas suas mãos, se você não souber estudar ele, também não vai adiantar. Sim. Foi o que aconteceu comigo, na verdade. Estudava muito, tinha bons materiais, mas não sabia estudar, né? E aí eu me esbarrava nessa situação aí, porque quando chegava o momento do vestibular, eu ia lá, fazia a prova e a sensação era de impotência, de que não sabia nada. Sim. Aí o que acontece? Eu comecei a... Então, assim, eu mesmo, né? Hoje, quando eu comecei a estudar a questão de métodos de estudo e tudo mais, né? Ciclo de estudo, estudo reverso e tudo mais, antes mesmo de saber o que é isso, eu fui conduzindo a minha jornada como vestibulando nesse sentido. Porque é aquele momento de você parar para pensar, né? Se você está fazendo errado, você tem que parar para pensar e falar assim, onde eu estou errando? E aí foi o que eu fiz. E aí eu comecei a reformular a minha forma de estudar, né? Aí que veio a minha primeira aprovação, que eu passei para História, na época, né? Deu, parece que, 11 candidatos por vaga. Eu passei muito bem classificado, eu teria passado em quase todos os cursos da Universidade Federal, com exceção de Medicina e, salvo engano, de Ciência Mecatrônica, na época. Mas teria passado para Direito, para Geografia, para, não sei, muitos outros cursos lá, eu não vou recordar agora, que já tem um bom tempo, né? Mas, para Psicologia, né? Para Administração, inclusive, eu prestei vestibular para Psicologia, para Administração, quando eu fui reprovado. E quanto tempo que durou essa jornada minha de vestibulando? Dois anos. Porque quando eu mudei para Uberlândia, eu fiz o meu primeiro vestibular e fui reprovado. Então você passou com 20 no seu primeiro vestibular que... Não, passei com 19, porque quando eu vim, eu tinha 17 para 18, né? Ah, entendi. 18, eu não lembro muito bem, uns 18 anos. Aí depois, fiz esse primeiro vestibular, fiz o segundo, né? É de seis em seis meses o vestibular, né? Ah, sim. Então, fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, né? Fiz o quarto e fui passar no quinto. Só que aí, quando eu fui aprovado no quinto, que eu comecei a cursar o História lá, no meio do meu curso de História, saiu o edital do concurso da Polícia Militar. E eu nunca pensei em ser policial militar na minha vida. Jamais, né? Porque não tinha influência, não tinha parente, não tinha amigo. E aí as pessoas, ah, o que você acha de fazer esse concurso e tal? Aí eu, né, estudando curso de História, às vezes um pouquinho Helbelde e tal, né? Eu pensei assim, ah, você é polícia e tal? Ah, aí eu fui, olhei o edital lá, achei interessante o salário. Então, você se deparou com dois paradigmas aí. O primeiro paradigma é a questão de você teve que fazer cinco concursos para você conseguir a sua aprovação, a sua primeira aprovação. Persistência, né? Então, o que aconteceria se você tivesse desistido no segundo, no terceiro, no quarto? Vai a mensagem para todos que já fizeram um concurso ou outro e que talvez estão pensando em desistir. Pessoal, só não passa quem desiste, tá ok? Ou quem nem tenta. Mas quem persiste, o próprio Alain é resultado disso, né? Demorou quatro certamos aí para você ser aprovado no quinto, né? Olha que bacana. E o outro paradigma é essa questão de que ah, eu tenho que ter aquele perfil policial você que já é polícia já há muito mais tempo que eu, Alain. O que você fala sobre isso? Sobre essa questão, esse estereótipo de que há uma necessidade, a pergunta é há uma necessidade de ter um perfil policial? Existe isso? Olha, no meu ponto de vista não existe essa necessidade. Ah, eu tenho um perfil assim, assado e tal. Não interessa o perfil que você tem. Se você é uma pessoa honesta e faz as coisas muito bem feitas, né? É uma quebra de crença, né? Sim, vai desempenhar o seu papel. Na polícia militar, né? De acordo com o seu perfil, tá? O que que acontece? Quando eu passei, algumas pessoas fizeram chacota. Ah, você é policial? Como assim e tal, né? Porque aí eu passei no primeiro concurso efetivamente que eu fiz, né? Sim. Vestibular, eu passei no quinto. E na PM você passou de primeira. Na PM eu passei de primeira. Entendi. Porque o que que acontece? Às vezes a gente quer tanto uma coisa na vida da gente, né? E quando você vai ver, Deus tá te preparando pra outra coisa também. Às vezes você não entende. Caramba, eu não tô passando nesse vestibular. O que que tá acontecendo, né? Pessoas, assim, amigos próximos estão passando, eu tô ficando pra trás. E aí, pessoal, é o momento de você jamais baixar a cabeça. Siga a sua jornada. Porque pode ser que o que tá preparado pra você não seja o que você imagina. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu passei com quase 20 anos, né? Eu fiz o primeiro com 17 pra 18 ou 18, tinha acabado de completar. Aí depois eu fiz mais quatro, passei no quarto, no quinto, né? E aí, o que que aconteceu? Quando eu passei, eu me preparei tanto pro vestibular que quando eu fui fazer a prova da PM eu não tive dificuldades. É porque na sua época a prova da PM era nível médio. Era nível médio. E o nível de complexidade era semelhante. Então acabou que é o que hoje acontece com o pessoal que estuda pras carreiras policiais de nível superior e estuda a mesma gama de matérias, né? Aquela mesma classe de matérias e acaba passando em mais de um concurso ao mesmo tempo. Então sempre acontece isso com o pessoal que estuda. Eu costumo dizer pra vocês, pra todos os meus alunos eu costumo falar aqui. É por isso que é tão essencial a escolha de uma carreira, né? Então por que dessa carreira? Por que se eu sair prestando concurso à torta e à direita aí, por exemplo, hoje eu vou prestar um concurso do Banco do Brasil, depois o concurso da Caixa, depois o concurso do IBGE, depois o concurso de Polícia. Então são vários concursos que não têm uma semelhança, então eu não consigo aproveitar o estudo de um concurso pro outro. Tem muito concurso que tem aquela dúvida. Será que é possível estudar pra mais de um concurso ao mesmo tempo? Sim, é plenamente possível. Você concorda com isso? Com certeza. O negócio é ter essa administração de estudar pra mesma classe de concursos que tem as matérias semelhantes, né? Pra fazer uma adaptaçãozinha de um edital aqui, um detalhe de um estado pra outro, então é pouco, mas a base que tá formada, a base que vai fazer, vai levar o concurseiro aí à aprovação, ela tá formada, né? Com certeza. E lembrando que a gente tá falando da Polícia Militar de Minas Gerais, né? Então aqui começou a cobrar um ensino superior somente no ano de 2016. Foi 2016. A prova foi final de 2015. Isso, foi o meu concurso. Foi o primeiro nível superior. E foi muito bacana. Dá até pra contemplar essa questão a prova social de que é possível essa questão de estudar pra mais de um concurso ao mesmo tempo. A época, pra quem não sabe, eu não sou de Minas Gerais, eu era de Goiânia e eu tava estudando para o sertão da Polícia Militar de Goiás lá. Então, lá na Polícia Militar de Goiás lá, não tava saindo o concurso. Foi autorizado, mas aquela coisa de que não saia edital e tal, e todo mundo tava estudando. Então, saiu edital de Minas Gerais. Era próximo. Então, na época, eu trabalhava em iniciativa privada. Então, não tinha uma condição financeira bacana e era escasso pra mim. Então, eu tinha que fazer a conta. Será que eu consigo pagar combustível? Será que eu consigo bancar hotel? Só que era muito perto o Berlândia de Goiânia. Então, era uma viagem barata. Eu conseguia. Conseguia fazer uma matrícula da prova. Então, falei, vou fazer esse concurso pra mim testar, testar os meus níveis e acabou dando certo. Então, essa questão de estudar pra mais de um concurso ao mesmo tempo é plenamente possível, né? Com certeza. E aí, igual a gente tava falando, eu estudei muito, né, pro vestibular e acabou que me ajudou a passar no concurso da PM naquela época era ensino médio. Top! E com isso, trouxe outros desdobramentos também. Por quê? Porque, depois que eu passei no concurso da PM, fiz o concurso do PEP, né? Que é Programa de Educação Profissional do Estado de Minas Gerais e na ocasião eu tava disputando pra cursos técnicos, né? Que, no caso, eram oferecidas bolsas integrais pra estudantes aprovados aí nessa prova, né? Poderem fazer cursos gratuitos aí, profissionalizantes. E aí, eu fiz essa prova e fui o primeiro aprovado na cidade de Uberlândia, né? Tá lá, tá publicado na internet. Aí, depois que eu passei nessa prova, durante o curso, eu tava cursando nesse curso técnico, aí eu fiz um concurso pra sargento da PM, passei também, né? E aí, as vitórias foram vindo. Então, vamos lá, vamos retomar pro pessoal entender um pouco. Então, você conseguiu sua aprovação no curso da Polícia Militar e ingressou como soldado, né? Aí, você fez alguns concursos internos, inclusive, um deles foi o CFS. Sim. E como é que foi essa transição sua de CFS? Como é que você conquistou esse êxito aí? Então, a situação foi o seguinte, né? Eu fiz o concurso do CFS, é aquele negócio. De repente, você forma lá e não sabe qual cidade que você vai cair. Você vai sair da sua zona de conforto, vai sair da sua cidade, aí você fica naquela, vou, não vou, eu vou fazer esse concurso, não vou e tal. Aí, um, a subtenente hoje chegou em mim e falou assim, Alan, vou te dar um conselho. Hoje, você é soldado. Se acontecer qualquer situação aí, te transferir pra uma cidade a mil quilômetros daqui, de distância, você vai pedir baixa da polícia? Eu falei, não, eu não tenho outra profissão agora, eu não posso pedir baixa. Ele falou, então, se você vai pra qualquer lugar do estado, como soldado, por que você não vai como sargento? Entendi. Aí eu falei, não, realmente. É porque o pessoal acaba tendo essa barreira em relação ao CFS, né? Pro pessoal entender um pouco melhor também. Senhores, o CFS é um concurso interno que a gente tem na estrutura da Polícia Militar de Minas Gerais e é um concurso que é oferecido aí aos integrantes da carreira. Então, aos cabos e soldados, né? Que querem se tornar sargentos aí sem esperar o tempo. Então, faz essa prova e se aprovado, faz o curso de formação em Belo Horizonte, né? Só que depois, dependendo da classificação do curso e tal, acaba que pode ser lotado pra qualquer lugar do estado, né? Então, acaba que é uma barreira grande pra quem, às vezes, tem suas raízes, né? Acaba criando essa barreira e não querendo progredir mais rápido na carreira por conta dessa questão. Mas é igual você falou, tem que se atentar pra essa questão porque a qualquer momento a gente é funcionário do estado de Minas Gerais. a qualquer momento, não é comum acontecer, mas a qualquer momento a gente pode ser destacado, né? Pra outros locais. Então, por que não ser destacado e com a promoção? Então, isso não pode ser uma barreira a fim de limitar a nossa progressão dentro da instituição, né? Sim, com certeza. Aí eu superei essa barreira, né? Que tava criando aquela angústia de vai, não vai, vou fazer esse curso ou não vou, né? Já tava aprovado, inclusive. Aí eu fui pra BH, fiz esse curso, continuou na minha carreira, voltei a ser vestibulando de novo. Quando eu formei lá, eu fui cair na cidade de Frutal, posteriormente, e lá também tem uma universidade pública, a conhecida UENG, né? Universidade Estadual de Minas Gerais. e quando eu cheguei lá, eu fiz o vestibular utilizando o estudo reverso, porque quando eu cheguei lá, eu só tinha um mês pra estudar. Bacana, bacana. Então, dentro de um mês, não dá pra você fazer quase nada, quase nada. E eu pensei assim, gente, mas eu já tenho conteúdo, porque eu já estudei muito a minha vida toda, né? Então, se tem uma forma de eu me preparar, é somente estudo reverso, né? Bacana. Aí, o que é que eu fiz? Fui nos cursinhos da cidade, que eu sou, né? Costumir nas escolas e tal, e perguntei se eles tinham material pra vender lá, né? Aí eles falaram, não tem, não tem, não tem apostilha de exercício? Não tem. Aí, o diretor de uma escola lá falou o seguinte, não, faz o seguinte, você tem um pendrive aí? Eu falei, tem, tem o som do carro lá, Casinhas Músicas. Ele falou, não, pega lá, eu vou te dar as últimas provas, as últimas, eu não sei se foi cinco ou seis provas dos vestibulares aqui da UENG. Falei, beleza. Fui lá, peguei, entreguei pra ele, e aí, ele foi, gravou pra mim naquele pendrive e foi embora somente com essas provas do vestibular. Aí, o que é que aconteceu? Eu comecei a fazer esses vestibular, nessas provas passadas. Você respondeu, as provas, só que estudando os conteúdos. Estudando os conteúdos. Estudo reverso. Senhores, eu canso de falar do estudo reverso, eu bato em cima do estudo reverso com os meus alunos, os mentorados, eu tenho um mentorado teimoso que, às vezes, não quer adotar, mas o estudo reverso é um dos estudos mais efetivos, porque a gente utiliza as questões, não só, é diferente, pessoal. A maioria acha que a questão é pra saber se eu vou acertar ou errar a questão, né? Mas o estudo reverso, a principal estratégia do estudo reverso é porque eu vou utilizar se dar as questões pra dois fins, pra dois motivos. E eram os fins que você utilizou naquela época. Primeiro, pra saber o que mais cai, ou seja, o que é importante, e depois, que jeito que cai, então talvez é esse prazo que costuma ser cobrado, é esse detalhe, essa frase, essa característica, esse princípio, então, acaba que nos facilita, é como se eu cortasse um caminho com o estudo reverso, né? Com certeza, aí você acaba se familiarizando com a banca, né? Porque se você tá resolvendo questões daquela banca, você sabe o que ela gosta de pedir. Porque por mais que o conteúdo seja muito extenso, ela não vai pedir tudo do conteúdo, ela tem algumas predileções. Então, a importância do estudo reverso é justamente isso. E foi assim, né? Nesse momento que eu fiz esse vestibular, agora eu fiz nessa ocasião pra direito, né? Eu já era uma pessoa mais madura, né? Com relação a estudos e tudo mais, eu não era aquele jovem que achava que só tinha que ler, ler, ler e tava tudo certo, não. Eu já tinha estratégia, já era mais maduro, né? E aí, foi isso que eu fiz, comecei a estudar a partir dessas provas, né? E ali eu aprendi aprendi, não, descobri, né? O que que eles gostavam de cobrar em física, em química, em matemática, as matérias lá, em história, quais eram, né? Os conteúdos que eles tinham mais preferência, né? E tal. E aí, eu me familiarizei com a prova. Além de estar sabendo o que que a banca gostava, eu estava familiarizado, eu sabia quantas questões, eu sabia como que eram os enunciados normalmente. Então, assim, foi muito frutífero esse um mês de estudo, né? Muito intenso também, e fui lá, fiz o vestibular e deu certo. Aí eu passei também, né? Fui aprovado para a Direito. Bacana. Comecei os meus estudos de Direito lá, depois eu fiz o meu pedido de transferência, quando eu estava lá há dois anos trabalhando naquela cidade, né? Pedi a transferência para a Uberlândia, consegui voltar para a Uberlândia. que você foi aprovado lá, foi Frutal? Frutal. Lá em Frutal, e depois você voltou para a Uberlândia, que era bem próximo, né? Então acabou que todos os seus desejos foram atendidos aí, não talvez da maneira que você planejou, que era vir direto para a Uberlândia, mas acabou que você conseguiu chegar na sua casa, né? Não, com certeza. E sargento, bem adiante do que você era, que era soldado. Então, a progressão na carreira foi bem bacana, né? Não, com certeza, né? Então, assim, foi fruto de um esforço, de uma persistência, né? E quando eu vim, quando eu voltei para a Uberlândia, eu consegui transferir o curso de Direito para a Universidade Federal de Uberlândia, novamente. Massa, massa demais. Então eu me formei duas vezes na Universidade Federal, né? Você falou para o curso de História e depois para o curso de Direito. Curso de Direito. Entendi. Então, quando eu estava, né, naquela situação lá dos primeiros vestibulares que eu fiz, que eu passava de ônibus na porta da Universidade Federal e olhava lá para dentro e pensava assim, meu Deus, será que um dia eu vou sentar no banco dessa universidade? Então, foi uma transição bem, bem pontual porque você chegou de um nível de estudante de universitário ali totalmente quebrado que é o que ocorre com a maioria ali quando está iniciando. O cara é novo, não trabalha ou às vezes trabalha e ganha pouco, utiliza parte do salário para bancar o sustento e ainda estuda. Então, tempo o cara não tem, o cara não tem dinheiro e o cara só tem uma ambição de um sucesso, né? E você passou daquele período que você olhava o pessoal que estava, você olhava dentro do ônibus para o transporte coletivo para o pessoal que estava fora e pensava, será que eu vou ter essa vida? E passou-se alguns anos após, fruto dos seus esforços, após você plantar muito, você voltou e você acaba que nesse momento você não estava mais dentro do ônibus, mas você é o cara de fora do ônibus que talvez pessoas dentro do ônibus estão visualizando agora e pensando, será que eu vou ter essa vida um dia? É verdade. Então, a vida é um ciclo, né? Sim, bacana. Chegou a minha vez, eu consegui alcançar os meus objetivos, para mim é sucesso, porque o sucesso é uma coisa pessoal, então eu consegui conquistar o que eu buscava, né? Cada um pode conseguir, né? Sim, claro. Depende do esforço de cada um. Eu paguei um preço, tinha um preço a ser pago, né? E eu fui lá e paguei, diante das dificuldades, diante de tudo que eu enfrentei, só que hoje, eu entendo o seguinte, que é nesses momentos mais difíceis da nossa vida, que a gente escreve as páginas mais bonitas da nossa história. Sim, é claro. Porque quando, hoje eu tenho uma história para contar, para os meus filhos, para os meus netos, e para vocês, né? Cada um de vocês, se puder, de alguma forma, servir de exemplo, né? De inspiração, né? Que eu fico feliz com isso e a minha mensagem que eu quero deixar, né? Então você saiu lá da sua transição, que de vendedor ambulante a policial militar, né? Depois você conseguiu conquistar e chegou a sargento a polícia militar. Hoje, sua trajetória não acabou. Você ainda está muito novo e pretende chegar mais alto. Hoje você é até professor, desenvolve essa atividade também, né? Não, com certeza, né? Hoje eu estou desenvolvendo a atividade de professor, né? Que na minha adolescência eu jamais imaginei isso. Muito tímido, né? Como é que você... Eu imaginava eu falando para uma turma, sabe? E assim, é romper nas barreiras. É aquele negócio de você jamais negar uma oportunidade, né? Ah, você vai numa igreja, te chamou para ir lá na frente? Não nega essa oportunidade, não. Vai lá ler um versículo. Ah, você... Esse convite que você fez para mim aqui, né? Da gente vir gravar isso aqui, esse podcast. Então, a gente não pode perder essas oportunidades que a vida oferece para a gente. Bacana. Porque é nesses momentos que a gente pode nos superar, né? E crescer. E qual que seria uma mensagem final que você deixaria aí para a gente? Desde já, agradeço a sua presença aí. Grato demais pela sua presença aí no nosso primeiro podcast aí. De uma série de podcasts que serão gravados aí como primeiro convidado. Queria te pedir uma mensagem para o nosso concurseiro que nos ouve, que é o nosso ouvinte aqui. qual que seria a lição, a mensagem e talvez um conselho que ficaria aí para o concurseiro que nos assiste aí. Certo. A parábola, né? Da lagarta que você falou no decorrer da nossa conversa aqui. Eu escrevi ela no meu e-book e eu queria ilustrar com ela o que eu quero dizer para vocês, tá? Que é o seguinte. Nós partimos de uma lagarta, né? A lagarta é daquelas mariposas, né? Que formam o casulo e depois da fase do casulo elas vão ganhar os céus voando, né? Então todos nós partimos dessa lagarta. A questão é que você vai querer continuar sendo uma lagarta para o resto da sua vida e vai ficar criticando quem está dentro do casulo, né? Ou criticando quem está voando, né? Além dos horizontes que você jamais imaginou. Ou você está disposto a passar essa fase do casulo, que é a fase mais difícil da nossa vida. É a fase que você vai ter que abdicar. É a fase de plantio, né? É a fase de plantio que você vai ter que abdicar de muitas coisas, né? Você vai ter que... É a fase de pagar o preço mesmo. É a fase do casulo que você às vezes vai se fechar, vai deixar de ir para uma festa, vai deixar de ficar curtindo para poder estudar mesmo, né? E se dedicar ao seu sonho, tá? Só que essa fase é uma fase que vai passar, né? Porque para além do casulo, quando você ganhar as suas asas, como uma mariposa, né? Eu gosto de falar mariposa. Poderia ser uma borboleta também. É nesse momento que você vai ganhar os céus, né? Que você vai além daqueles horizontes que você mesmo, quando era na gata, visualizava e jamais imaginou o que havia além daquele horizonte. Então, existe vida após o concurso e a vida é muito boa, tá? Depois que você consegue ser aprovado e começar a desfrutar, né? Daquilo que você foi privado pela maior parte da sua vida. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa. Que você não desista dos seus sonhos, tá? Que você persevere, que você... Pode ser que você passe no primeiro concurso, pode ser que não seja da primeira vez, nem da segunda, nem da terceira, mas pode ter certeza que uma hora vai chegar, tá? Uma hora vai chegar porque a cada recomeço seu, você não começa do zero, né? Você começa de uma experiência que você já adquiriu, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Que você um dia, mais cedo ou mais tarde, tá? E aqui eu quero até invocar o Ayrton Senna. Eu vi um vídeo dele, né? Do nosso herói aí, né? Que ele falou o seguinte, não importa... Em outras palavras, né? Ele disse que não importa qual é o seu sonho, quais são os seus sonhos, não importa o que você tenha que fazer desde que você faça tudo com muita dedicação, honestidade, com muito amor, né? De alguma forma, você vai chegar lá. Mais cedo ou mais tarde, você vai chegar lá. Eu não imaginava ser policial, né? Eu queria seguir carreira acadêmica, me tornar professor universitário. E hoje eu sou policial, amo o que eu faço, de coração, gosto muito mesmo, né? Encontrei o meu espaço, sou feliz. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês também vai encontrar o caminho de vocês. Só não podem desistir. Bacana! Massa demais! Obrigado aí pela participação, abração. Senhores, esse foi o nosso primeiro podcast, te aguardo no próximo. Até logo, concurseiro! E aí E aí Obrigado.